E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, mais um vídeo com a minha namorada pra esse nosso final de semana especial. E hoje nós vamos jogar Gartic. E isso eu já expliquei, na imagem e ação alguém vai desenhar, a gente vai ter que acertar, a gente tá com... Nossa, mas ele já ferrou já, porque tem alguém com 90 pontos, o objetivo é chegar a 120, a gente não tem chance de ganhar essa. Mas tudo bem. Isso aqui deve ser uma boina, ó, ele tá apontando pro negócio, ó, já acertou... Não, não acertamos não. É um chapé... Não, é um boné. É um cap. É um cap, acertei. Aí a gente fez 6 pontos, quem acerta primeiro ganha mais pontos. Aqui tem dica, né, então tem o número de letras e tals. E, ó, o pessoal colocando boné, boina, é genial, né? Então é só isso, a gente tem que jogar e acertar. É simples. Dá-se fácil. Só que não vai dar pra ganhar essa, porque, tipo, já tem gente com 97 pontos. Então a gente vai terminar essa rodada, porque tem que esperar essa acabar. Aí vai começar uma nova. Ah, então vamos ficar esperando tudo. É, então a gente vai jogando enquanto isso, só pra treinar enquanto isso, e depois a gente já começa pra valer quando zerar. Acho que é 120 que acaba, eu acho. E se for mais? Pô, ele tá na mesa. Tá rapidinho. Vem de chocolate quente. Quem inventou nada assim? É o nome do cara, chocolate quente. Um belo nome, tá. Vamos lá. Sem dica por enquanto. Ele tá desenhando... Bola. Não, é uma pessoa. Motorista. Garrafa. Garrafa. Não, não é uma garrafa. É a Mônica. Mônica. Acho que não vai ter mais. Dois braços. Que desenho bosta. Assustado. Neném. Cadê Neném? E Pepe? E Neném. Ronco. Ah tá, mais. Calma, mais alguma coisa, ó. É uma batata aquilo. Não é uma batata. Machucado, morto. É queimadura. Não, é um inseto. É picada. Alergia. Pulga. É barata. Medo. Pulga. Aranha. Aranha. Barata. Medo. Aracnofobia. Aranha. Acertamos, caralho. São os primeiros, velho. Acertamos, né? Aranha. Ah não, aranha está perto. Não acertamos não. Está perto. Então é aracnofobia. Aracnofobia. Não, é... Percevejo. Harry Potter. Harry Potter. O que? Tinha aranha lá. Ah, se não é aranha, o que, caralho? Aranha está perto. Então é barato. Formiga. Ó, tem que ver assim. É o carinha com os trecos no corpo e tem o Tony Ramos mais inseto. É uma aranha. Tem até o ar vermelho. Ninguém acertou. Acabou. Ih, não fala o que é? Vamos ver. Não. Desenha bem. O maluco desenha bem, velho. A Jujuba Doce. Que nomes são esses? A gente entra com a lapelida errado. Patigi Faria é a gente, tá? A Pepper, a pimenta está com 97 pontos. O Jujuba pulou a vez. Ela não quer desenhar. É a vez da Pepper. Fudeu, porque se a gente acertar, ela vai ganhar o jogo. Então vamos acertar logo pra ela ganhar logo e zerar essa bodega. Tá bom. Vamos só tereinar enquanto isso. Tereinar. Teta. Tetinha. Quadrada. Torradeira. Torradeira? Não é uma torradeira. Pincéis. Bolacha. Biscoito. Ah, caralho. Quem acertou essa bodega? Amarela e cortada? Queijo? O que é isso, velho? Ouro? É tudo amarelo. Farol? Tem dois negocinhos. Fatia? Fatia está aberto. Pedaço. É, fatia está aberto. Pizza. Pizza redondo. É, faca. Corte. Não, não é. Cortar. É, o treco que pega, ó. Ela até desenhou, é o... Espátula. Isso. Não é espátula. Fatia está aberto? Fatiar? Fatiar, mano. Cacete, era o verbo. Caralho. Tá, tamo pegando. Tamo pegando as manhas. É assim que vai. Quase lá. Só que não. A menina está quase ganhando já. Olha, a gente foi mó bem, velho. A gente fez 15 pontos. A gente ganhou em 1, 2, 3, 4, 5. Olha, gelado seu do jogo. Por que é tudo nome de comida? Não estou entendendo. Essas são criativas, né? A gente vai ser o quê? O hambúrguer. Hambúrguer. Não, pra usar, a gente vai ser o hambúrguer. Fechou. Se der para mudar o nome. A vez é do PEC. Entendeu o dico? Tem 8 letras, hein? Começa com P. Tem T no meio. A no final. A T. Não, velho. Tem 8 letras, mula. Pô, não desenha. Desenha corno. É ofensiva. É a mensagem ofensiva. Patrulha? Já acabou, já. Não desenha, velho. Dá dia que fica lá parado. Que corno. Precisa desenhar uma, né? Pra gente treinar, então. Ah, nossa vez. Tá, tá. E desenha, desenha. Suor. Desenha o molequinho e caindo gotinhas assim da cara dele. Só que o suor tem que sair tipo da orelha, assim, sabe? É uma suada, assim. Isso. Sai assim da orelha. Pingo um pouco pra fora. Ó, duas pessoas já acertaram. Ah, você desenha muito bem, meu. Eu sou muito artista, moleque. E ele tá sorrindo. Deixa eu desenhar um cabelinho nele, assim, ó. Olha, todo mundo acertou, velho. Caralho, a gente muito desista. Gente, eu vou dar muito ó, Caquinho. Não fiz nada. Yeah. Vamos ganhar. Vem igual trabalho em equipe, não em equipe. Vez do cuscuz com ovo. Tá te falando, meu. O que que é isso? Vai, começou, hein, amor. Balde. Bacia. Quadrado. Bandeira. Televisão. Televisão. Tela. Monitor. Cinema. Caralho, moleque. Ah, mano, ele ganhou mais pontos, porque ele fez o desenho bem, ó. 13 pontos pro cuscuz com ovo, mas a gente ficou em segundo com 10. Tudo bem, vai, vai, vai. Continua. Caralho. Tá dando certo. Nossa. Olha, ele já tá nesse cano. A vitória é minha. Chorem. Vou botar a pavoro, né, pra o moleque cara já ficar em choque. Chore, vírgula, e. Chore. Tela. O chocolate quente já tá falando tela. É a vez do cartunzeiro. Se esse cara desenha mal. Cartunzeiro, tem que ser muito bom. Olha como o cara escreveu o notebook. Vamos lá? Noteboca. Noteboca. Copo. Vasilha. Água, refresco, suco, limonada. São vários cupos, então é repartir. Ó, sete letras, T, começa com T. Puta, ele tá dizendo uma amarelinha, não é? Gente. Que isso daí do copo? Várias bolas aí do copo. Várias bolas. Não faço ideia, velho. Ah, tempero. Ah, era tempero, era tempero. Eu acredito que era tempero. É, por isso que era vários potinhos. Nossa, ele desenhou muito mal o tempero. Que desgraçado. Parceiro, tempero era só se desenhar uma pimenta, um ketchup, sei lá. É, bola, olho, pessoa. Pessoa, exercício. Tchau, vitória. Que isso? Ah, paraquedas, paraquedas. Bem, caralho, isso é muito boa, mano. Recuperamos nosso segundo lugar ali. Se for, né, fica coisa, tá aqui. Porra, mas tempero, o cara sacaneou, hein, velho. O cara do tempero, mancada. Mancada, se ele assistir esse vídeo, meu. Nossa, mancada, velho. E se eu desbarrar no metrô? Nossa, se eu desbarrar e desbarrar no metrô, eu bater tanto nele, velho. Tanto. Não tá ligado. Acho que, sabe o que a gente quer fazer? Hum? É uma zoada nesse pessoal que desenha mal. Fazer como? Você abre no paint aí e começa a desenhar uma coisa meio escrota e aí, tipo, eu acerto, sabe? Ou é o contrário? Não entendi. Vai, vai, tá aí, tá certo, tá certo. E aí eu falo uma coisa absurda. Eu não entendi. Não? Não, como é que eu vou fazer isso? Você abre o paint, tudo que eu encontro é isso, ok? Aí você desenha uma bola, sabe? Aí você podia até tirar print dessa tela, deixar branco e desenhar isso, sabe? Pra ficar mais perfeito. Aí você desenha uma bola. E aí eu falo, já sei, já sei! Aí eu falo uma coisa, tipo, absurda, que não é um círculo na minha mente. E a gente finaliza o jogo. Pra só essas pessoas que se andam mal. Porque, tipo, a razão dos meus desenhos são ridículos e era, tipo, isso, sabe? Ou ao contrário, você desenha muita coisa e eu acerto, tipo, Cadarço do tênis. Bola. Não, eu acho que existe uma coisa. Você desenha um círculo e eu faço assim. Já sei, já sei! E é o Netuno, não sei, sabe? Uma coisa... Não entendi. Ah, eu não ia explicar mais a piada. Como eu não entendi? Não entendi. Não sei de como é que eu vou desenhar e você vai acertar. É, pra vista absurdo que nem isso. Porque os caras desenham nada a ver e a pessoa acerta. Uma coisa desse tamanho. Entendeu? Ai, eu não vou mais brincar com você. Por que pariu? Você entendeu? Entendi. Eu entendi mesmo. Como não entendeu? É mais confuso que o nick dessa galera aí. Os anafobados desenhando agora. Eu desenho um círculo. Aí, de repente, você fala assim. Já sei, já sei, já sei. Isso é um alienígena limpa no cu. Gente, ainda bem que tá tudo gravado isso, sério. Eu vou colocar tudo isso no vídeo. Vai, minha vez. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Desenha, desenha. O Pati me recebeu do like. Só isso? Eu acho que ele tá ganhando um favorito também. E a inscrição do cara que tá assistindo. Não? Isso tudo. Tudo isso. Tudo isso junto e misturado. Tudo isso. Então é isso aí. Então a Giovana acertou. Cadê o botão do acertou? Tem que ser assim. Acertou. Nossa. Acho que vamos parar por aqui, né? Pá! Acabou. Chega.